Olha só, aconteceu hoje a convenção do PSD que reconduziu o presidente atual, o deputado federal Júlio César, ao cargo. Além das estratégias do partido para os próximos meses, as discussões, claro, giraram em torno das especulações para a formação de chapa para as próximas eleições, com uma possível coligação entre PSD e MDB. Vamos acompanhar os detalhes com Natália Carvalho. Natália. O deputado federal Júlio César foi reconduzido à presidência estadual do PSD em posse administrativa que aconteceu nesta sexta-feira aqui na sede do partido. No ato, o deputado disse que o PSD tem a meta de eleger pelo menos 60 prefeitos em municípios do Piauí, bem como aqui na capital. Na corrida pela Prefeitura de Teresina, diferentes estratégias estão sendo pensadas pelo grupo da base governista. O vice-governador Temisto Clis Filho tem defendido que o MDB e o PSD trabalhem juntos em torno de uma só candidatura. Estratégia que tem o respaldo do presidente regional do MDB, o senador Marcelo Castro. Em contrapartida, o deputado Júlio César e presidente do PSD acredita que o melhor caminho seja cada partido lançar candidatos. E em um eventual segundo turno, as siglas apoiassem o nome mais votado na disputa pelo Palácio da Cidade. Ficamos felizes pela manifestação do Marcos Aurelio de ser candidato. Mas nós estamos recebendo outras manifestações de pessoas que têm no partido e pessoas que querem vir para o partido, que querem submeter o nome à nossa avaliação e quem sabe lançar candidato ou a prefeito ou a vice ou vereadora. Aí no primeiro turno, eu acho que é melhor deixar a liberdade dos partidos indicados. E no segundo turno, se houver, é fazer a união de todos os partidos, criando aí, reforçando o resultado do primeiro turno para ficar mais competitivo no segundo turno. O nosso candidato que vier a ser o mais votado e que pode ser no segundo turno, pode decidir a eleição de 13. A estratégia do deputado Temisto, meu julgamento, está perfeita, está correta e nós devemos perseguir esse objetivo. Se for possível, bem, se não for, vamos para o voto. Quando não é possível, a população é que decide. Mas eu acho que como ponto de partida, nós devemos buscar esse objetivo de termos um candidato único da base do governo. Não sendo possível, cada um lança o seu candidato e aquele com o compromisso de aquele que for para o segundo turno, então no segundo turno teria o apoio dos demais. O nome assim mais falado hoje seria do Marco Aurélio, que por sinal o Marco Aurélio está no PSD. Então, houve aquele entendimento na eleição passada, mas ele é MDBista, o avô dele foi fundador do MDB, o pai dele tem 40 e tantos anos de MDB, ele foi deputado a primeira vez pelo MDB e na segunda vez agora, tanto ele quanto o meu filho Castro Neto tiveram que fazer esse arranjo para a sobrevivência do partido por causa do fim das coligações proporcionais.